Oi galera esse é o canal fãs de Beyblade e hoje eu vou fazer o meu bem novo Spryzen ó ele é assim vou até desmontar ele para vocês verem ele é quase ele é igual o Luenard ó sai o ferro aqui ó é uma armadura digamos ó o ferro dele todo redondo com detalhes e a ponta dele é igual o do Luenard só que ele é tipo equilíbrio e ataque essa daqui é a ponta de equilíbrio e a ponta de ataque essa viu que tem como desmontar o apontador é igual mas só que a dele é de defesa ele já tá mas hoje vai ter uma coisa diferente que eu vou pedir ajuda da minha irmã pode se inscrever em não esquece de dar o like e se inscrever nesse vídeo agora vamos para batalha vamos esse daqui é o Luenard gente ele é praticamente parecido com o meu irmão é do Spryzen isso acaba com o burro quando desmolta o bem 3 2 1 let it rip não teve burro então vamos continuar ó agora eu vou mudar a ponta aqui ó gente esse daqui é o Luenard ó ele é parecido com o Spryzen ele tem esse mesmo ferrinho o ferro dele é pontudo com alguns detalhes e a ponta é praticamente igual a do Spryzen mas só que ele tem tipo defesa e ataque sim ela também desmonta aqui agora vai desmontada porque a minha tá desmontada ó ó agora tá assim ó ele vai ficar mais baixo vai atacar mais o treinos aqui ó érynard ó e aí ah-oh é que é a Luenard a pontinha aqui ó a de nós dois tá sem ó ó ó a Vamos para a batalha Bora 3, 2, 1 Let it go Acabou o first Ah Eclodiu Spurs Então a gente vai ter que ir Mais uma batalha Porque a Eclodiu 2 Aham Cadê o ferro do meu? Aqui ó, escondido Essa Foi uma batalha E aí eu vou te dar a armadura A gente já tirou duas coisas Do nosso bem Aham A gente tirou praticamente Isso aqui a gente fala com a armadura Isso daqui a gente fala praticamente Com uma armadura que põe aqui no bem Isso daqui é a ponta que também dá para tirar e colocar Mas a gente Eu não quero Aí ele fica desse jeito Então eu tirei essa armadurinha aqui O meu Eu fiz Para ir no R Porque geralmente ele vai no L Mas aqui eu pus para ele ir no L Vamos ver como é que ele relaxa Porque eu nunca usei nenhum desses bens assim Será que ele ganha? Ou ele perde? Ó Dá para perceber que ele ficou mais alto, né? Ó Ó Vamos pôr no R agora E vamos ver como ele se sai Eu acho que não vai Não tem não Você vai no R Ó Gente Como estava bem Eu tirei três coisas aqui, ó Eu também Aí ele ficou assim, ó Eu tirei esse negócio aqui Que também dá para fazer ele assim E também eu pus Só a parte que fica aqui dentro O ferro e a ponta A armadura eu não vou pôr Porque praticamente eu não uso muito nesse bem E é isso Agora vamos ir para mais uma batalha? Vamos Eu fiz quase a mesma coisa Eu tirei a armadura e a ponta, ó Ficou sem esses dois e ficou assim O meu é só ferro É só ferro que tem Três, dois, um, lar e vir E tá bom Vamos de novo Caiu Batida dele dói Esse daqui também É que agora é só ferro puro Não, é que Só tem ferro Não, para atacar só tem ferro É Três, dois, um, lar e vir Eu pude os dois de novo Então mais uma batalha Esse vídeo vai ser longo, hein Agora eu vou ir com tudo Vamos ver se eu consigo ganhar Não, tá De novo Ah, mas ela Mudou o jeito Não tem jeito É Mas eu acho que eu não vou ir para o ataque não É, mas aí eu vou atacar Se ela for com a outra ponta Se ela for com as duas pontas Eu vou usar ela Vou esperar ela para ver como é que eu vou Sem a ponta ou com a ponta Se ela for com o ataque eu também vou com o ataque Se ela for de vez eu vou com o equilíbrio Vamos ver o que ela vai fazer Três, perdão É difícil de pôr aqui É que é uma unha? Não Precisa encontrar o jeito para untar Não, não é assim não Não é de encaixar, mas é de girar Não, eu tinha conseguido encaixar Consegui pôr aqui É difícil Agora eu vou pôr essa armadurinha aqui O ferro E a minha única ponta Que só tem essa nesse bem E também de todos os nossos bem ali Só tem só uma de cada bem A gente fica misturando os bens É Tipo, a gente também tira essa pertinha aqui, ó E nesse daqui, ó A gente mistura Tipo assim, ó Eu põe esse daqui Mas aí não encaixa Tipo essa daqui A armadurinha dele Essa daqui Mas aí a gente mistura A gente pega tipo a do Valtrieg E encaixa aqui, ó No achito É Aí fica assim Ou também A gente põe Outra Aqui Oxe, cadê? Não encaixa não É porque essa daí é Eu também Agora eu põe com esse lançador aqui Que é o do Luinor mesmo Ele tá dando chute Vamos tentar Ele tá dando chute Vamos abrir a batalha Também tá no R Tá testando ele no Edge Eu vou fazer só uma perda Pra vocês Três, dois, um Let it be Ou sempre Vai ter mais um Vai ter mais uma Porque o meu não giro Três, dois, um Let it be Antes o meu tinha saído pra fora Agora vamos ver se ele vai sair Três, dois, um Let it be Quem ganhar, ganhou Ganhei É, gente Hoje ele ganhou E o meu Luinor não tá com nada E é isso Tchau, galera Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau